Vai tá gravando Vem, nego, vem Ih, tá solto, meu O nego tá solto Vou pôr no YouTube, hein Ih, cara Caramba, agora voou Agora ele vai embora Nego, você não vai embora, nego Você não vai embora, nego Não Ele vai embora, bicho Vem, nego Vem, nego Não, vai embora, não Vem, nego Ô, seu Flávio, vem, filho Eu tô te gravando, rapaz Você vai sair na Globo Vai cantar na mão, hein Ó, nego Ih, o nego tá solto Olha, deu pra burrada Olha, deu pra burrada É Então, nego De uma mina não vinha, Flávio Não, não viu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau